de parceria dentro do projeto e agradecemos amigos aqui também que sem eles, o projeto é nosso é uma parceria de nós quatro Raul, Ângela e Átila Casa da Música, CECAP Fundação Cultural do Estado da Bahia agradecer Yara e Valentina que estão hoje dando uma força aqui registrando esse momento especial agradecer a Gigi, nosso colega temos uma baiana hoje de Acarajé para a cocada para a gente poder sair para quem está levado na bolinha e é isso, agradecer a todo mundo da Casa da Música e a todos vocês, um abraço fiquem com eles galera Alô, tô nervoso. Não, quero agradecer a galera, foi massa o convívio, né, com o pessoal. A galera me tratou muito bem, e eu tratei, acho que eu tratei a galera bem também, pra caramba. Mentira, mentira! Vou dar uma troca de informação legal, pra caramba. Galera, vamos ficar mandeando na minha vez, né? Não, é só isso, obrigado e até a próxima. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria parabenizar a todos pelo êxito do concurso. 50% na verdade, né, do total dos matriculados. E muito feliz por ter contribuído e aprendido muito com vocês durante esses quatro meses. Por tanto tempo, né, a quantidade do material que foi entregue a vocês, né, então, vocês são guerreiros mesmos. Muito feliz e espero, continuando com vocês de novo aí nessa batalha, dar continuidade ao projeto, com certeza vamos continuar. E é muita emoção, entendeu? Não sei nem o que falar. Não, não. Vocês estão presentes, a verdade, uma ressalvazinha também aqui, ó. Minha família também presente, porque conheço minha avó ali, a frente, a frente, a frente, a frente, a frente, a frente, a frente. Minha irmã, meu primeiro primeiro irmão, a frente é detalhezinha, que eu tenho que mencionar. Eu comecei a tocar bateria e parguei de caramelo. Porque pra mim é um dos maiores bateristas aqui no Brasil, Pupilo da Nação Zumbia. E vocês vão conferir lá na poxa, 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 poxa. Então vamos lá, vamos lá. Quem vai, na turma, é lógica, vai, para. Essa é uma lua muito interessante, a galera de teatro, pra um lugar muito mais. Na minha primeira turma na faculdade, em 2003, 80% da galera do teatro, uma galera muito legal. Galera de música junto da teatro, da careta. Amanda Quadros. Olha o teu flash. Olha o teu flash. Olha o teu flash. Débora. Alô, boa tarde. Então, também é muito gratificante pra mim, foi muito legal. A experiência inicial pra mim, assim, começar dando aula pra essa galera, assim, no bairro que eu moro hoje, é Itapuã. Tem uma história, assim, muito forte aqui no nosso bairro, aqui no Abaitre, então, nem se fala. Começar aqui com um cara que frequentou muito as alas, é um dos que tem muitas presenças, é o Ícaro dos Santos. Comandante, cara. Comandante, cara. Comandante, cara. Comandante. Disculpa. Comandante. Comandante. O brinquedo, eu falei brinquedo, faz moqueca! Agora, para a próxima vítima. Próximo aluno. Brincadeira. Agora é outro aluno aí que faz parte dessa equipe aí. Desde o começo que eu fiz ele se matricular, que era a equipe do fundo, o fundão, né? Um bom aluno, por sinal, um excelente aluno, bom músico, boa pessoa. Tirou 10 no primeiro ditado hit. JPF, João Paulo Cunha. É lindo! É lindo, é lindo! É lindo, é lindo! É lindo, ó! É lindo, tá lindo! É lindo, tá lindo! Ó pra não voar! Então, esse cara aqui foi salvo pelo Google, galera. É Jocelyn, eu sou da Silva. Supergórdia aí, o cara! Aplausos Agora depois o bonde já passou Fique à vontade Mas não é uma pergunta pedagógica não, né? Vamos dar uma tabaginha Aliás, você tem um minuto Abaixa um pouco Um pouco de tempo Sim Eu queria, na verdade Eu não posso falar sobre o profano Eu estou aliado Eu posso falar sobre o profano Eu posso falar sobre o profano Eu queria, na verdade Eu quero agradecer a todos vocês As minhas pessoas Em especial o meu Dino Apesar de todo mundo Fiquei bastante, tudo bem que eu convidei Para ser padrão do meu primeiro filho E ver mais dez por aí Né? A minha hora A persistente Que está ali, a minha minha Mas amigo, eu errei isso Filha de ontem, calma Eu vou te dar um sábio Aos meus amigos Que quando eu disse que eu estava grávida Eles disseram Não, vou ter corjou Exame Não, tira isso Você é uma pulsão Aí Agora que vem pra reacar assim Não, não é verdade 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 Aos alunos dos dois Aos alunos dos dois Aos alunos dos dois Eu acabei Me via na rua e ficava Você não vai ficar com sono Eu não tenho o que fazer, né? Você vai comer na rua Agora tá aula, minha filha Calma Eu vou chegar lá Eu vou chegar atrás Não são horas As pessoas que me cobravam Débora Maia, que me ligava todo dia Você não vai pra aula Eu vou, Débora Eu tô dormindo, tô com sono Tá dormindo demais Tem pessoas que se alongassem E recitar As pessoas que me cobraram isso Eu tô justificando prateado Porque ele acha que é fácil Porque ele grávida Mas não é Então, muito obrigada a todos Aos que me paparitam A que me dê um real em cinco Nem um dia Fui com um sorvete Tinha que ter sido um sorvete Tinha que ter sido um sorvete Tinha que ter uma sorvete Ela me pregatou Que até hoje eu não paguei Agora não é verdade Então ele ficava todo Ficou um beijo na barriga Ficou um beijo na barriga Ficou um bim Ficou um mauro Que eu amo todos vocês É isso aí, gente É isso aí Que é o discurso Sente focário Sem pirulas Isso aí que é importante Ser natural que faz Agora essa aluna Como todos, né Outra grande aluna Intergintíssima Uma percepção A flor da pele E ela é a prima dela também, né Agora preciso chamar ela sua Laís Viana Dias mais um do fundão a equipe da pesada do fundão mas não é um fundão comportado não é um fundão bagunceiro não essa galera aí mandou bem Rafael Jorge e aí e aí e aí e aí e aí Outra grande aluna, difícil, o discurso vai ser o mesmo. Todos aqueles que estão presentes, renderam bastante o curso. Tiveram um desempenho ótimo, superaram a expectativa da gente. A Prima dela veio agora, agora eu vou chamar a Renata Viana. A Prima dela veio antes, né? Agora a Renata Viana. Esse cara aqui é um cara já consagrado da música, ganha milhões de dólares aí pelo turnês. É o Emerson Gomes. A Prima dela veio antes. O Vitória não vai cair. A Prima dela veio antes. A Prima dela veio antes.